Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto Zelensky faz propaganda de um misterioso plano para a vitória, que será capaz de forçar Moscou a terminar a guerra pelos meios diplomáticos, o seu país continua a sofrer com os ataques russos, um dia após drones ucranianos bombardearem várias partes do território inimigo. Hoje, quarta-feira, a cidade de Konstantinivka, na região de Donetsk, foi duramente atacada pelas forças russas. De acordo com o Ministério Público ucraniano, três mulheres perderam a vida, incluindo duas idosas, em bombardeios que atingiram áreas residenciais da cidade, localizada a cerca de 14 quilômetros da zona de combate ativa. Além disso, cinco outras pessoas ficaram feridas. Esses ataques aconteceram em dois momentos distintos. Primeiro, tropas russas bombardearam uma parte da cidade. Mais tarde, outra área residencial foi atingida, aparentemente por um lançador de foguete múltiplo autopropulsado, o que resultou na morte de uma mulher de meia idade e feriu mais cinco civis. Gente, vale lembrar que a região de Donetsk, que está parcialmente ocupada pelas forças russas, tem sido alvo constante de bombardeios e ataques aéreos. Moscou, como de costume, assim como Kiev, nega que esteja mirando civis. No entanto, como temos visto no canal, tanto russos quanto ucranianos não combatentes têm perdido a vida nesses ataques. Bom, gente, não sei se vocês assistiram ao debate entre Trump e Kamala Harris ontem, mas o assunto da guerra na Ucrânia foi bem explorado. Com a Kamala dizendo que a Ucrânia deveria vencer a guerra e afirmando que, se Trump ganhasse, Putin jantaria ele. Essa era uma tradução mais contextualizada para o nosso português coloquial. Mas, por falar nisso, Putin está atento ao que parece uma tendência de maior autonomia concedida à Ucrânia em relação ao uso de armas ocidentais no conflito. Eu digo isso pelo fato de que, nessa quarta-feira, veio um novo aviso diretamente do Kremlin. Moscou alertou que, caso o Ocidente permita que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance para atingir alvos em território russo, isso significaria uma escalada na guerra e resultaria em uma resposta de igual intensidade por parte da Rússia. Esse aviso surge em um momento em que altos funcionários ucranianos pressionam os Estados Unidos e o Reino Unido para liberar o uso de mísseis-ataque-MS norte-americanos e Storm Shadow britâneos, que têm o alcance necessário para atingir profundamente o território da Rússia. O presidente Joe Biden indicou que sua administração está reconsiderando sua posição em relação a esse armamento. É um sinal de que a postura americana pode estar mudando. Como nós sabemos, até agora o Ocran tem evitado fornecer essas armas de longo alcance à Ucrânia por temer que isso agrave o conflito, que já dura dois anos e meio. No entanto, gente, o cenário parece que está evoluindo. Mas como eu sempre comento, essas linhas vermelhas não são tão rígidas assim, são um pouco flexíveis. E ao que parece, o cenário parece que está evoluindo. Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, deixou claro que Moscou suspeita que essa decisão por parte dos Estados Unidos já foi tomada e alertou que uma resposta apropriada viria caso esses mísseis fossem disparados contra a Rússia. Para a Ucrânia, essa ação configuraria uma participação direta dos Estados Unidos e da Europa no conflito, algo que já é percebido por Moscou, mas que, com essa nova medida, aumentaria ainda mais a participação ocidental. Além disso, Vilashislav Volodin, que é o presidente da Duma, o parlamento russo, afirmou que, se a Ucrânia começar a usar mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente, a Rússia será forçada a recorrer a armas mais poderosas e destrutivas. Ele reforçou a ideia de que Washington e outras potências europeias já são, na visão de Moscou, parte direta do conflito. O que está claro é que a entrega desses mísseis de longo alcance coloca o mundo em uma situação ainda mais delicada. Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que qualquer novo carregamento de armas será destruído, mas reconheceu que os riscos e perigos estão aumentando. A Ucrânia, por sua vez, já está utilizando mísseis para atingir alvos em territórios ocupados pela Rússia, mas agora ela quer avançar com ataques dentro da própria Rússia e bem distante da linha fronteiriça. O que nos resta saber é como o Ocidente vai equilibrar o apoio à Ucrânia com o risco de uma escalada perigosa que envolva diretamente as grandes potências. Bom, gente, por falar em ajuda ocidental, bom, gente, hoje, quarta-feira, Kiev recebeu duas visitas importantes. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lame. Esses encontros ocorrem em um momento importante da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Blinken expressou o desejo de ouvir diretamente do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quais são os objetivos estratégicos de Kiev e como o Ocidente pode ajudar a alcançá-los. Entre os principais pedidos de Zelensky deve estar com certeza a liberação do uso de mísseis de longo alcance como os ataques MS dos Estados Unidos e os Storm Shadow britânicos para atacar alvos dentro do território russo, mas bem lá no fundo mesmo. Mas é claro, gente, que tanto o Ocidente quanto as outras capitais europeias estão preocupadas sobre a possibilidade de uma escalada direta com a Rússia caso esses mísseis sejam usados contra o território da Rússia. No entanto, ao mesmo tempo, os aliados também reconhecem que a Ucrânia precisa de mais ajuda para conseguir virar o jogo no campo de batalha se ela quiser realmente. Quando questionado sobre a possibilidade de liberar o uso dessas armas, o presidente Joe Biden mencionou que seu governo está trabalhando nisso agora, o que sugere que pode haver espaço para um acordo. O Kremlin, por sua vez, mantém uma postura bem rígida. Como eu falei lá atrás, o Volodymyr deixou claro que se eles usarem esses mísseis de longo alcance, Moscou considerará que os Estados Unidos e seus aliados estão diretamente envolvidos na guerra. Numa situação dessa, é como se atacar o território americano também fosse algo legítimo para a Rússia. Blinken, embora evite confirmar se os Estados Unidos vão permitir o uso dessas armas, acabou destacando que várias questões estão em jogo como a capacidade dos ucranianos de utilizar e manter esse sistema de forma eficaz. Enquanto isso, no campo de batalha, as forças ucranianas enfrentam dificuldades, especialmente no leste do país onde a Rússia concentra seus ataques. Como nós sabemos, a Ucrânia realizou a incursão usada na região de Cusco, na Rússia, numa tentativa de desviar as forças russas e tentar recuperar a iniciativa. No entanto, gente, a situação não é tão confortável. Isso pelo fato de que as forças ucranianas enfrentam um inimigo maior e mais bem armado, o que tem dificultado os avanços mais importantes. Além disso, Blinken chamou a atenção para um outro fator de preocupação, a crescente cooperação militar entre Rússia e Irã, que nós já abordamos profundamente no vídeo de ontem. Ele continua afirmando que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã, que provavelmente serão usados em breve no conflito, o que representa uma ameaça à segurança de toda a Europa. Tanto Moscou quanto Teherã negam essa alegação, mas os Estados Unidos já impuseram novas sanções ao Irã por essa suposta transferência de armamentos. É, como se fosse assim, é, eu não consegui provar, mas na dúvida eu sanciono logo. Em meio a esse cenário todo, a guerra continua a devastar a Ucrânia. Milhares de civis já morreram, milhões foram deslocados e várias cidades estão em ruínas. No final do mês, Zelensky viajará aos Estados Unidos, onde apresentará um plano ao presidente Biden e aos candidatos à presidência americana, com a esperança de encurtar o fim do conflito. Gente, mas que plano seria esse? Bom, ele chama de plano da vitória. Isso mesmo, gente. Volodymyr Zelensky está preparando um plano de vitória que ele pretende apresentar ao presidente dos Estados Unidos ainda esse mês. Segundo Zelensky, esse plano tem o objetivo de fortalecer a Ucrânia tanto no campo militar quanto psicológico, criando uma pressão adicional sobre a Rússia para que a guerra seja encerrada por meio de negociações diplomáticas. Ele afirmou que se os aliados da Ucrânia apoiarem esse plano, será mais fácil forçar a Rússia a encerrar o conflito. Essa proposta dele, gente, aparece no momento em que realmente a Ucrânia está numa situação bem difícil. Bem visível os avanços russos no leste, principalmente próximo à cidade de Pokrovsk, que tem uma grande importância estratégica. A gente fica sem entender exatamente o que Zelensky mencionou como o impacto psicológico e político que esse plano poderia ter sobre a Rússia. Eu, por exemplo, fico bem curioso. Ele falou sobre isso no evento anual da plataforma da Crimeia, enfatizando que é importante apresentar o plano aos aliados antes da realização de uma segunda cúpula internacional pela paz prevista para o final desse ano. A primeira cúpula aconteceu na Suíça em junho e contou, como vocês lembram, com a presença de várias delegações internacionais, mas sem a participação da Rússia e acabou no fiasco. Agora, há um movimento para que a próxima cúpula seja mais inclusiva com a presença de Moscou, algo que vários países do sul global apoiam, já que muitos desejam ver as duas partes envolvidas em negociações diretas. No entanto, a Rússia mantém sua posição de não negociar enquanto as forças ucranianas estiveram em seu território. Bom, a viagem de Zelensk, que é a Assembleia Geral da ONU, acontecerá ainda esse mês e também será um momento importante para a apresentação e discussão desse plano que ele acredita ser capaz de colocar a Rússia de joelhos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.